Boa tarde, meus amores. Boa tarde, minha gente. Viva estou. Ontem foi muito gostoso, muito legal lá participar do Trio da Dama, por ela, pela artista que eu admiro e considero muito. Ontem tive o privilégio de poder cantar com ela, ela que tem uma representatividade muito gigante e eu só torço por ela mesmo, quero que ela quebre todas as barreiras, enfim, que ela chegue realmente aonde ela merece. Ela é barril, gente. Ela é muito barril. Boa tarde de voltar para os shows, né? Ontem foi só um melequele, melequele. Agora amanhã vai ter show. Amanhã vai ter show lá em Plataforma. Alô, galera de Plataforma, amanhã eu vou estar aí com vocês a partir das 15h30 no palco. Então, por favor, pega água mineral e cola comigo, hein? Para quem ainda tem dúvida, Plataforma é um bairro aqui de Salvador, viu? Então, se você for de Plataforma e região, já sabe que amanhã eu vou estar aí pertinho de você. Às 15h30 na festa aí, fechou? Mas, enfim, é isso. E agora vamos continuar na missão. Gente, sabe uma coisa que eu estou sentindo muita falta de verdade? E olha que eu nem comecei ainda a minha vida de verdade. É da minha filha. Nossa, eu estou com tanta falta de Pietra que vocês não têm noção. Esses últimos dias aqui em Salvador que eu tive que ficar o dia inteiro fora, estou chegando em casa à noite. E, enfim, nossa, eu estou sentindo tanta falta dela. Jesus, já quero ir para casa agora beijar a mamãe, né? De verdade. E a mamãe faz tudo isso para trabalhar, né? Para manter ela bem, né? É o meu trabalho. Mas dói, viu? Nossa Senhora. Dói demais. Mas é isso. Aí, gente, recuperando de ontem, ó. A Ruivinha aí, ó. Naratu. Ó, Alex Lopes. Vamos estar aí, hein, Alex? Estou esperando o convite para comer aquela carne de ouro lá que só tem em Dubai e na sua casa, hein, mano? Hoje tem mais, família. Vamos embora. Beijo, Biel. Beijo, Biel. Estourado. Você e Thaís. Agora, a gente vai. Alá, neném. Tio Alex, neném. Tio Alex te chamou para o programa, neném. Vamos? Bora? Tio Alex, neném.